Eu sou a Mariana Taiti, sou da ONG Maria Duingá Direitos da Mulher. Nós trabalhamos com formação e informação sobre os direitos das mulheres no Brasil. Somos do Brasil e a nossa expectativa aqui hoje no evento é somar forças para a construção dessa direita, desse movimento que a gente está fazendo aqui hoje. A gente veio lá de Maringá, no Paraná. A gente não tem contato com outras organizações de fora do Brasil, mas tem do Brasil. A Marcha de Mulheres, os sindicatos, a associação de professores, a gente tem contato com todos eles. A gente conseguiu crescer bastante por causa das redes sociais. Existe uma união um pouco mais facilitada por causa da internet. E tem aparecido vários grupos novos. Não tem muitos hoje, não veio muita gente, mas lá em Maringá mesmo, na nossa cidade, a gente tem vários outros grupos, tem conselhos, tem outras ONGs que trabalham também exclusivamente com mulheres. Está ficando um movimento bem interessante. O recorte que a gente pode fazer da nossa cidade é exatamente esse também, que a extrema-direita é muito forte lá em Maringá. No Paraná inteiro, que é o estado que a gente mora, ainda é muito forte, ainda depende muito de fazenda, de fazendeiro, do agronegócio. Então, tem isso. E aí tem muitas mulheres da direita que se apropriam do discurso de ser empoderada, de se fortalecer, mas levando para o lado da direita. E aí fica submissa, e aí perde os direitos, releva a violência. O aborto é ilegal ainda. É ilegal? É ilegal. Em todo o Brasil. Só é legalizado em caso de estupro, comprovadamente em caso de estupro, ou em má formação do feto. Mas é uma burocracia muito grande. Ah, existem algumas discussões, mas ainda é muito abafado. Não tem nenhuma lei, nenhum projeto de lei realmente acontecendo. Está bem embaixo, por causa da religião. O que mais prevalece é a religião. Tem ataques. Tem muitos movimentos que são antifeminismo. Elas se nomeiam como antifeminista, ou antiesquerdista, odeio feministas. Tem bastante ainda aqui no Brasil. Eu acho que está meio parecido. Nos últimos 20 anos, está meio estável. Apesar de ter tido o Bolsonaro, que foi um retrocesso em tudo aqui no Brasil, os movimentos acabam ficando meio estagnados. Porque tem muita coisa para resolver. E é muito devagar para resolver. que tem gente no Brasil. E aí,